Gente, quem entende uma mãe, uma outra mãe, uma outra mãe, ou um pai que é pãe, uma mãe que é pãe, só quem assim se entende, concorda comigo? E quando um filho vai para o hospital, uma outra mãe que passou por essa experiência pode ajudar, e aí amenizar a dor das duas. E isso está acontecendo aqui no nosso estado, nessa experiência linda que nós vamos te mostrar agora. Põe no ar. Passar o dia assim, com som dos equipamentos médicos. Esta tem sido a rotina da Paula há nove meses. A filha caçula, a Beatriz, está internada na unidade de terapia intensiva de um hospital de Curitiba. A pequena precisa de um transplante de coração. Esta é a segunda vez que a Paula enfrenta esta situação. A filha mais velha dela chegou a ficar seis meses e meio na UTI por conta da mesma cardiopatia, até conseguir realizar o transplante. O que nos resta é uma mãe dar apoio à outra, nos momentos mais difíceis, quando uma mãe quer conversar, desabafar, né? Então a gente é sempre um amigo para ouvir. E este apoio é fundamental para os pais que têm a difícil tarefa de acompanhar os cuidados de saúde dos filhos durante o tratamento médico na unidade de terapia intensiva. Pensando nisso, mães se reuniram e criaram esta cartilha com informações sobre a UTI. Nessas páginas, os pais encontram os protocolos necessários na hora de entrar na unidade de terapia intensiva, os profissionais de saúde que trabalham na UTI, os principais equipamentos e procedimentos usados para os tratamentos, além de dicas preciosas. A UTI é o melhor lugar onde o filho pode estar naquele momento, ele está bem cuidado e eles não precisam ficar o tempo todo ali, né? Eles podem se dar o direito a um descanso, a uma boa alimentação, precisam fazer isso, porque quando a criança sair da UTI, ela vai precisar muito desse apoio dos pais. Dúvidas que a Fernanda teve durante o internamento da Gabriela. Ela tinha o probleminha do coração, ela tinha um problema do diafragma também, então ela passou por essas duas cirurgias corretivas, ficou bastante tempo dependendo de oxigênio, até que ela conseguiu ter autonomia respiratória para poder sair da UTI com segurança e depois vir para casa. Hoje, a Gabriela está super bem, sapeca, não para. A boneca preferida também tem todas as cicatrizes pelo corpo. Maquinha está colada. A chegada da pequena era muito esperada pela irmã Maria Fernanda, um amor que também virou um livro, escrito pela menina de oito anos. Eu fiquei muito preocupada porque descobrimos que ela tinha um problema, minha, no coração. No livro, a mana descreve do jeitinho dela as visitas na UTI. Da última vez que eu fui, a Gabi estava acordada, eu cantei uma música que eu nem lembro mais como canta para ela. E hoje as duas não se desgrudam e olha a energia, passam o dia correndo e brincando. Eu pulo com ela no pucutó, a gente joga bexiga. Uma alegria para Fernanda que não se cansa de tentar ajudar outros pais. Claro que a gente nunca está preparado para a UTI, a gente não sabe o que está do outro lado da porta, mas quando a gente entende que ele está no melhor lugar, quando a gente começa a perceber que outras mães também estão passando por isso, que a gente pode se apoiar, que uma está ali entendendo a realidade da outra, tudo fica mais fácil. Afinal, a presença dessas guerreiras ao lado dos pequenos faz toda a diferença no tratamento de saúde. Muita força nesse momento e sempre lembrar que quem realmente está sofrendo com toda a situação é a criança. E a gente, por amor, a gente tem que estar aqui do lado dos nossos filhos dando apoio, conforto e segurança. Coisa linda, que história linda é isso, conforto, segurança. A gente precisa se reconfortar no outro. Não só quem é pai, quem é mãe sabe do que eu estou falando. Quando uma criança fica doente, todo mundo fica mal, né? Se sente consternado com a situação. Aí todo mundo tem que se ajudar. E uma mãe entendendo a outra, um pai entendendo a outra, é diferente mesmo. Trocando experiência, a gente consegue resolver essas coisas.